Se é bug ou não, vamos fazer gameplays aqui com o Shura Sapuri dando o triplo turno. Será que o Cardia vai conseguir imitar nessa build? E vamos testar também com o Miro Escorpião substituindo aí o Cardia. Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do NG, Sanxia Awakening. Pra quem viu o vídeo que eu falei, apresentei sobre os bugs ou é um buff, eu ainda não sei o que vai ser, né, sobre isso. E vamos aproveitar aqui, eu não tenho Shura pra jogar nos duelos galácticos, né, mas eu também, a conta aqui não é conta pra jogar nos duelos galácticos também. Mas caso isso seja realmente um buff, né, a gente pode ter algumas mudanças aí no meta, como eu especulei no outro vídeo, eu falo mais aqui, somente vai ser a gameplay, tá. No caso, aqui também, fazendo os testes, tive problema com o Thanatos, né, tenho três turnos. O Thanatos marcou alguém e faleceu, e não estou usando o Juni também. E seria o Neuros, interessante o Neuros, mas não tem o Neuros. Outro também que tá me prejudicando demais é o Shun-NM. Ele tá, tipo assim, o sangramento some igual água. Então, no meu teste que eu estava fazendo aqui, tá complicado por causa dessa parte, né, não tem o banimento, se tiver um banimento desses personagens seria mais interessante. Ó, vamos ver se o inimigo, ele vai fazer o banimento ou não. Tem o infeliz do Orfeu também, que incomoda demais aqui a minha build top. Infelizmente, o Cardi tem que jogar na frente. Deixa eu pensar aqui. Porque o problema é que vai ter que tankar ali, né, o Orfeu. Deixa eu pensar. Não sei se vai valer a pena, mas vamos lá, vamos ver o que acontece aqui no dano. Então, usamos aqui o ataque dele. Aí, chegou o Milo ali. Ó, ele já aplicou ali, né, o... A vantagem dele seria mais interessante se eu tivesse alguém pra... Fortalecer o... O Cardio, né? Nossa. Vamos ver, ó. O problema é que aqui eu não acho que eu não vou ter nem cura pra... Pra esse povo. Saori demora demais curar aqui nos duelos sagrados. Ó, beleza. Começou a curar. Pelo menos ela, né, começou a curar. Então, ótimo. Não sei se vai valer a pena eu... Com o Milo aqui, esconder, mas acho que eu vou esconder... Acho que eu vou esconder a Saori. Vai durar uma rodada, né? O lance é que o cânon não dá também pra causar o sangramento, porque... É, ficou faltando aqui o triplo turno do... Do Doku? Não, vai dar o... Não, dá pra dar o triplo turno pro Doku. Dá, dá. Ah, não, ele gastou um agora, beleza. Então a gente vai aqui na Saori. Ele com o sangramento, ele aplicou um efeito. É, não vai dar pra gerar mais um de energia. Vamos aplicar aqui, então, no... Na Juni. E vamos... É, como... Só mais um ataque básico. Vamos dar, assim, mais um duplo sangramento aqui. Vai ser no Orfeu. Que aí o Cardia vai... Já colocar sempre sangramento em geral. Se o Milo... Cara, o Milo tá com energia infinita, né? Cara, o Milo tá com energia infinita, cara. Ele... Que isso? Vamos ver se vai conseguir tancar aqui o meu Shun, né? Tanquei, Shun. Beleza, tancou. Ótimo. Só que aí vai ter o Kano ali. Mas acho que o Kano não consegue, né? Eu acho. Então vamos dar triplo turno aqui pro Karja. Vamos lá. Ficou sangramento aí em todo mundo. Esse Milo também tá... Tá demais. Mais um sangramento. Essa barra do Cardia... Ele, pelo menos, tá aplicando muito... Muito shield, né? Graças ao Shura. Olha. O Cardia ficou interessante. Só tanca, Shun. Beleza, tancou. Ótimo. A gente já consegue dar aqui a vitória abençoada. Mas aí vai ficar faltando ali pro Doku... Os ataques extras, né? Mas a gente vai ter que fazer. Senão, não vamos ter nem o Shun, né? A gente tem duas energias, então a gente vai dar dois ataques em área. Tá dando um ECA agora o... O jogo. Infelizmente. O problema que ele tá com a Saora ali também. Ai, o Shun foi... E o Aeroporto. Então a gente vai aplicar aqui... Cinco sangramentos no Milo. Que aí o Milo vai causar bastante dano na equipe inteira. Tá bom lá. Agora é o Dokão. Agora é o Monoturno, né? É, quer dizer, duplo turno por causa do... Do outro moço ali. Olha isso, cara. Olha isso. Será que eu vou conseguir vencer já agora? Isso, imagina se ele tivesse mais um turno ainda, né? Tá. Se ele tivesse mais um turno ainda, era caixa. Então aqui a gente vai dar o triplo turno pro card aqui só pra... Nem precisou, nem precisou. Nossa, o card já deu uma mitada nessa luta aí com aqueles três sangramentos. Foi top, foi top. Então deixa eu fazer uma build aqui, né? Tirar o escorpião carga pra colocar o escorpião Milo. Um outro time de junho, infelizmente, aqui. Mas usando aí o Asmita. Vamos ver como é que vai ser então essa build aqui. Temos o Oneros. Aqui tem o Thanatos também pra complicar a nossa vida. Então aqui já é uma build bem forte, né? Então beleza. Aqui que a gente pode aplicar aqui o sangramento. Vamos aqui no Thanatos. Já gastei aqui. Sobra um de energia, né? Que é o do Shun-MM pra aplicar no Milo. Só que aí vamos ver o problema que ele tem. Deixa eu ver, ele tá com o Doku? Não, né? Doku ele não tem. Mas aí o Thanatos pode marcar aqui o Milo e acabou a graça. Eu posso tentar esconder o Milo pra ele durar uma rodada apenas. Já que o Oneros... O Oneros gerou energia? Pô, quebrou as pernas ali do Doku. Então beleza. Vamos aqui então. Um turno. O problema é que aqui também a galera tá no... Na Saori. Você não aplicou o sangramento, Shura? É isso mesmo? É, foi no Milo. Aí vamos dar sua moeda aqui que perdeu a graça. Ah, e outro Thanatos, né? Ah, velho. Complica demais. O cara começou com um P divino ali pra facilitar o nosso lado de apresentação do time também. Então beleza. Vamos esconder... Eu não queria esconder, né? Mas vamos ter que esconder aqui o Milo. Então vamos dar um ataque básico aqui. Ah, o problema é que tem um monte de Seus ali também. Ai, tá Ziki aí nesse time. Cara, olha o dano que eu já causei ali no Shunka. E o problema é que eu teria que esconder também o Shura. Se não, se ele marcar o Shura na próxima rodada, ou teria que gastar minhas energias tudo. O Shun já vai rebiber, né? Olha esse dano. Ah, ele não quis usar... Nossa, o Shun já faleceu. Ah, velho. Que roubado, velho. Tá muito roubado isso. Então vamos causar dano aqui no Thanatos. Thanatos já vai ficar com cinco marcas. É, vamos ver se o... Se vai pancar. Porque o cara, ele não tem defesa, né? Ele tem ali o... O moço ali. O bom que vai gerando o Shield aqui pra gente também. Ó, vamos ver se a gente elimina esse Milo. E ó, o Milo vai ser eliminado pelo Sangramento, hein? Ah, se parar de... De, como é que fala? De zerar o dano. Caramba, esse Milo tá 100%, hein, galera? Acabou o Sangramento do Milo, porque ele tá com 100% esquiva, né? Agora nem precisa tomar um, não. Nem faz questão. Vamos ver. Não elimina a minha Luna, não, hein? E ele deve ter parado de jogar que já viu que ia perder, coitado. Ele colocou no automático. Ah, vamos ver. Acho que o... Que o Seio Divino não elimina, porque é 5 Hicks, né? Não é um total de dano de 5 Hicks. Então, acho que a minha Luna consegue vencer... É... Pelo menos dá o duplo turno pro... Pro Doku. Isso se o cara jogar, né? Tem esse importante detalhe. Mas eu acho que o Doku tanca, né? Eu tenho a vitória abençoada aqui da Saori também. Seria muito gostoso se eu pudesse jogar. Tá, beleza. O que é mais bacana quando a gente joga, né? Esse time do inimigo é um time ruim? Horrível? É um time ruim e horrível. Eu sei que ele é. Mas pelo menos deu pra apresentar o combo aí. Ó, vamos dar a vitória abençoada. Vamos aqui. Vamos ver se a gente elimina o Tanatos ali em 3 ataques de... De dragões, dos 100 dragões. 300 dragões. Eu devo ter colocado isso no título. Olha o Tanatos. O Tanatos vai virar pó já. E aí vai sobrar poucos inimigos e o Milo, né? Quanto mais fácil é a oportunidade dele repetir algum ataque... Mais dano monstruoso ele vai causar. Ó, vamos pro terceiro dragão. Atanquei. A outra moça virou pó mesmo. Eu nem vi se eu tinha energia pra isso tudo. Gastei 4 de energia, né? Ah, ok, ó. Acho que o... O Xeus faleceu, né? Se ele tiver duplo turno aqui, faleceu. Pai, é que nós temos aqui a... Ah, é isso mesmo. Ele faleceu. A Atena, né? A Atena... Eu vou acertar os 3... 2... 3 vezes. Então é meio que... Vai ser kill. Então vamos só colocar o dano máximo aqui, ó. E 3 aqui. Eu já vou finalizar os 3, ó. Finalizar esse cara. E agora, vamos ver se dá kill nos dois. Ah não, ele ativou o plano naquela hora. Beleza. É isso, galera. É esse aí, ó. O poder. Nessas lutas aqui... A galera... Tava com o time mais estranho. Como eu disse pra vocês. Não apareceu o Shun MM. O Shun MM acabava com a build normalmente, tá? Nunca conseguia estacar tão fácil. Sem que o seu ganhamento pro Doku... Dar aquele hit kill cabuloso. Isso testando com o Miro. Testei poucas vezes com o Card, tá? E o Tanatsu também. Conseguia dar hit kill. Principalmente se a galera aumentasse a velocidade ali do Tanatsu e tal. Tava dando pra quebrar. Mas o Doku tá realmente muito cabuloso. Esse 3 aqui, ó. Shura, Shun e Doku. Ou Luna, Shura e Doku. Tá muito forte. Só esses 3 aqui. O time fica muito forte. E aí dá pra tirar o Milo, o Shun e a Saori. Na verdade, você coloca um do auturno mais Shura e Doku. Que aí dava pra mitar. Eu não sei. Como eu disse no vídeo. Apresentando esse buff no Shura. Não sei se é bug também. Mas se chegar como buff mesmo, o balanceamento do Shura. Vai trazer novas builds aí para o meta. Tem ainda exclamação de Athena, né? Que eu não trouxe aqui e tal. Mas queria apenas apresentar o time dos 300 tigres aí pra vocês. E pra vocês verem que se realmente chegar esse buff aí, o Shura. Ele tem chance de aparecer no meta. E aí é só fazer aqueles banimentos, né? Pra quem prejudica aí os do auturno. Principalmente o Thanatos, que é o maior counter dessa build de longe, né? Então é isso. Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Se vocês pensaram em alguma outra estratégia pro Shura, deixa aí nos comentários. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu, Evo. Fui. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto